Olha gente, após polêmica do aluguel abusivo cobrado aos permissionários da rodoviária, as mudanças no boleto vieram e até uma reforma está sendo aguardada para garantir o conforto da população. Olha só! Enquanto o novo terminal rodoviário de Porto Velho não sai do papel, os permissionários sofriam com o abuso dos preços cobrados pela administração do terminal, que havia aumentado o aluguel. A reclamação foi ouvida pela Assembleia e os permissionários comemoram o alívio de ter pago o mês de agosto com desconto. Já melhorou bem, já veio o desconto do aluguel para nós, já pagamos tudo com desconto já, foi muito bom. O deputado Léo Moraes esteve na rodoviária e afirmou que além da melhoria no aluguel cobrado a quem precisa trabalhar no local, foi cobrado um projeto de melhoria. Nós sabemos que a rodoviária, ela remonta a própria autoestima da população de Porto Velho. Eu não tenho medo de errar que a rodoviária de Porto Velho é a mais descuidada, se não a mais feia da região norte. E isso tem que ser remediado. Nós intercedemos para diminuir o valor, haja vista que tinha um fundo, um recurso não utilizado no DR, diminuir o valor dos permissionários, o aluguel. E também, o grande trunfo de tudo isso, uma conquista muito interessante desde que seja concretizada, é que vai passar por uma reforma no interesse de climatizar a rodoviária, de instalar poltronas confortáveis para trazer dignidade, melhorar a limpeza, a higienização, haja vista que é uma estrutura de mais de 30 anos. E se a medida parecer absurda, o deputado relembra que a burocracia dificulta a vida de quem precisa do serviço agora e que no futuro o terminal será utilizado para outros usuários. Não utiliza a rodoviária, pode entender como um uso desnecessário. Agora, quem frequenta a rodoviária, utiliza o sistema de transporte intermunicipal, sabe que isso é mais do que imediato. Falar em gasto desnecessário sem conhecimento da matéria é muito mais confortável do que entender a realidade que eles vivem e a população que é assolada no dia a dia. Até porque não vai sair uma nova rodoviária num prazo de um ano e 18 meses. E é um investimento mínimo. É climatizar o ambiente, é trazer poltronas confortáveis, quem sabe, para ser utilizado no novo terminal. Até porque aqui vai ter serventia quando chegar um novo terminal rodoviário. Certamente aqui pode ser um terminal de integração, pode de alguma maneira acomodar as pessoas que precisam e necessitam desse espaço. É um sonho essa nova rodoviária de Porto Velho, uma capital tão importante, tão pujante. E aí a gente ainda não tem uma rodoviária realmente que faça jus à capital do estado de Rondônia. Até no interior a gente tem rodoviárias muito melhores estruturadas. Então agora, pelo menos esse benefício está aí para os permissionários. E que venha a reforma também, que traz mais dignidade para quem chega, para quem sai do estado de Rondônia, para quem sai aqui da capital. Mais conforto para os usuários. Mas a gente torce que realmente aqui saia um novo projeto, que saia do papel, que saia da falácia, que realmente se concretize, se construa uma rodoviária que tanto a capital precisa. E a gente fica só no sonho até hoje. Obrigada. Obrigada.